E decidi que tentaria me expressar um pouco mais Acontece que não é algo tão difícil de se fazer Ao menos quando é você que está por perto Eu, principalmente, coloco o chocolate na boca dela Agora eu vou compartilhar agora com a Sayori Que eu tô um pouco com medo do que aconteceu com a Sayori Que ela tá triste É bom, eu acho Qual é? Posso perceber que você não gostou dele Bem, acho que você não precisa se preocupar com isso Afinal de contas, você escreveu isso para outra pessoa, não foi? Provavelmente para a Sayori Cara, ela tá com muitos ciúmes Hã? Eu não escrevi esse poema para ninguém específico Talvez Mas não foi realmente isso que eu quis dizer Mas está tudo bem Não está tudo bem, não Você está fazendo novas amigas assim como eu queria Eu acho que ela não queria, não Acho que ela queria o Eitata só pra ela Isso me deixa realmente feliz, aham E você também está feliz, certo? Nesse clube? Bem, é claro que estou Bom, isso é tudo que importa para mim Obrigado, Eitata Sayori Tem algo errado? Tem sim Hã? Não, nada Só estou um pouco cansada hoje Hehehe Tudo bem Não está tudo bem, não Me diga se você precisar de algo Direi Não se preocupe comigo, tudo bem Você pode se divertir com as outras Ah, não Ela já deu todas as pistas que ela não gosta das outras meninas Só quer o Eitata pra ela Vou para casa um pouco mais cedo hoje Sayori Diga para a Mônica que não estava me sentindo bem Não, tem algo errado Te vejo a mãe Não deixe ela aí Eitata do céu Antes que eu possa dizer algo Sayori caminha alegremente para fora da sala cantarolando Não Segue ela Não tem como seguir ela Não Não tem como seguir ela Aconteceu alguma coisa Eu estou sentindo Deixa eu falar então agora com a Natsuki Isso está bacana Bem, é Pelo menos tão bom quanto o de ontem Entendo o que você está tentando fazer Mas só não é o meu estilo Quer dizer, não tem nenhum problema nisso Estou muito feliz por você estar tentando um pouquinho Bem, é claro que estou ao menos tentando Mas afinal de contas Por que você está tão emocionalmente envolvido em meus poemas? Isso não seria um elogio para mim? Hã? Não, não Não jeito Não é como se eu me portasse É, só que uma de nós desse clube tem que certificar Que você não está relaxando Sério? Bem, e se você acabar se afugentando? Isso é... Não é como se eu fosse realmente fazer isso É, você está certa É divertido passar o tempo aqui Mesmo que eu tenha que te aguentar O cotovela de Natsuki acerta meu estômago Caixa que é Maria da Pen Eu vou lá denunciar ela Talvez eu não ligo de te afugentar afinal de contas Eu estava só brincando Ah, sei Não se preocupe, eu só estava brincando também Como você chama isso de brincar? Isso é agressão Alô, polícia? Eu realmente tenho que tomar cuidado com a minha boca perto da Natsuki Natsuki me entrega seu problema como se nada tivesse acontecido Eu serei sua praia Sua mente está tão cheia de problemas e medos Isso diminuiu seu encanto ao longo dos anos Mas hoje tem um lugar especial Uma praia para nós irmos Uma costa que ultrapassa sua vista Um mar que senti-la com uma luz brilhante As paredes sua mente irão derreter Diante do brilho ensolarado Eu serei a praia que lava suas preocupações Eu serei a praia que você sonha durante cada dia Eu serei a praia que faz seu coração pular De certa forma, sua mente o deixou há muito tempo Vamos enterrar seus pensamentos pesados em uma pilha de areia Banhe-se nos raios de sol e segure minha mão Lave suas inseguranças no mar salgado E deixe-me ver você brilhar Deixe suas memórias em uma trilha de pegadas Liberte-se minha vela veitosa E limpe-se dos motivos pelos quais você é maravilhoso Quando você pressionar seus lábios contra os meus Será que ela fez esse poema pensando no Eitata? Eu serei a praia que lava suas preocupações Eu serei a praia que você sonha durante cada dia Eu serei a praia que faz seu coração pular De certa forma, sua mente o deixou há muito tempo Mas se você me deixar ao seu lado Sua própria praia é sua própria fuga Você aprenderá a se amar novamente Nossa, eu amei esse poema Esse poema foi bonito Bate palma Esse poema que eu entendi e achei bonito Você quer esse poema, Yuri? Toma, Yuri Nossa, Natsuki Eu senti como se estivesse escrevendo sobre coisas negativas Então eu queria escrever algo com uma boa mensagem dessa vez Além disso, a praia é incrível É difícil escrever algo negativo sobre a praia Daí não se eu falar a praia pegou a menina e levou ela pro fundo do mar Afogou ela e matou ela Bem, o poema de Yuri sobre isso foi um pouco mais solene Droga, é melhor ela não ter falado nada de ruim sobre o meu Afinal de contas, foi ela que quis que escrevêssemos sobre o mesmo assunto Dá pra ver ela fazendo isso Nos fazendo escrever sobre um assunto simples E tão tentando me pressionar por escrever algo todo chique Bem, não é como se eu me importasse Quer dizer, o meu também ficou um pouco metafórico Mas não tem nada de errado em fazer isso de vez em quando Ao menos foi pra praticar Tá Então bora mostrar agora o prêmio pra Mônica Olá aí, Tata Já pensou no que irá querer representar no festival? Bem, estar nesse clube é uma coisa Vai ser representada na frente de um monte de pessoas Vou ter que pensar mais um pouco Tudo bem, sem pressão Mas seja lá o que fizer, tenho certeza que ficará ótimo Também me deixará feliz poder ver De qualquer forma, vamos dar uma olhada no poema de hoje Esse ficou bom! Parece que você não só está ficando mais confortável com o seu estilo Mas a figura de linguagem está melhor do que no último que eu li Estava só imaginando Mas você está se inspirando no estilo de escrita da Yuri? Ah, acho que sim Você não pode negar que ela é talentosa Sim, totalmente Eu acho que os poemas dela são os mais... Românticos Essa é a melhor forma de descrever os românticos? Pra mim aquilo lá é sobre morte Ela é uma pessoa completamente diferente quando pega uma caneta Ou quando ela está falando sobre literatura É como se uma luz se acendesse dentro dela Ah, infelizmente é difícil ter uma conversa pessoal com ela Quem sabe o que se passa na cabeça dela? Espero que você não esteja dizendo isso de forma ruim Não, é claro que não Só queria que ela não guardasse tanta coisa para si mesma Mas ainda assim, defendendo ela desse jeito Você deve gostar muito dela Você entendeu tudo errado Se a calma, eu estou só brincando Além disso, tenho certeza que ela já tem um namorado Quê? Espera aí, sério? Sim, um namorado fictício Claramente eu namorando com os personagens do jogo Vou compartilhar meu poema com você agora, tudo bem? Nossa, que poema pequeno A dama que sabe tudo Um velho culto fala de uma dama que vagueia pela terra A dama que sabe tudo Uma bela dama que encontrou todas as respostas Todos os significados Todos os propósitos E tudo que já foi procurado E aqui estou eu Uma pena Perdida à deriva no céu Vítima das correntes do vento Dia após dia eu procuro Procuro um pouco de esperança Sabendo que as lendas não existem Mas quando tudo mais falhou comigo Quando todos os outros se afastaram Além de tudo que resta a última estrela fraca Cintilando no céu crepuscular Até que um dia o vento deixa soprar Eu caio E eu caio E caio E caio ainda mais Gentil como uma pena Uma pena seca Inexpressiva Mas uma mão me pega entre o polegar e o indicador A mão de uma bela dama Olho para os olhos dela e não encontro fim para o seu olhar A dama que sabe tudo Sabe o que estou pensando Antes que eu possa falar Ela responde com uma voz vazia Eu encotaria todas as respostas Todas as quais equivalem a nada Não há significado Não há propósito E buscamos apenas o impossível Eu não sou sua lenda A sua lenda não existe E com um sopro ela me lança de volta ao ar E eu sigo uma rajada de vento Cito que aprender e procurar por respostas São os tipos de coisas que dão sentido à vida Não querendo ser toda filosófica Mas meio que estava na minha mente Então escrevi sobre isso De certa forma é quase paradoxal Porque se tivéssemos todas as respostas O mundo não começaria a perder o sentido Sabe tem uma coisa que eu notei Parece que todas no clube Preferem escrever sobre coisas que são mais tristes do que felizes Acho que ele podia contatar um psicólogo para esse clube Quero dizer, se tudo estivesse bem Nós não teríamos nada para escrever, não é mesmo? Humanos não são criaturas bidimensionais Acho que você sabe disso melhor do que qualquer um Você quis dizer unidimensionais? Ah, isso mesmo Obrigada por ouvir Certo, vocês três Todos já terminaram de compartilhar seus poemas, certo? Por que não começamos a resolver... Espera um segundo Foi só eu ou ela disse algo estranho agora? Algo soou um pouco e como é que a Sarah sumiu? Por que o clima está tão estranho hoje? Olha, até Yuri não é imune a isso A estagnação do ar é um presságio comum do que algo terrível está prestes a acontecer Olha, a única coisa diferente é que a Sarah não está aqui Parece que você está certo Se a Yuri sempre ajuda a aliviar o humor, não é mesmo? Até parece que o equilíbrio de todo mundo é levemente afetado quando ela não está por perto Para onde ela fugiu, afinal de contas? Eu achei que ela só tinha ido ao banheiro Ah, ela na verdade não estava se sentindo muito bem E foi para casa mais cedo E é isso então? Espero que ela esteja bem Sério? De todas as vezes para não ir com ela para casa Você escolhe a vez que ela não está se sentindo bem? O Eitata mereceu essa patada na cara Mas a gente não teve culpa porque não teve decisão para a gente levar ela que eu queria Parece que vocês não são assim tão apaixonados Em primeiro lugar, parei de interpretar errado minha amizade com o Sayori E segundo, ela esteve me evitando hoje então não quis forçar Se acalmem pessoal Eu falei com ela mais cedo e está tudo bem O que ela disse? De qualquer forma, precisamos arrumar o resto das preparações para o festival então Vamos decidir o que todos irão fazer nesse fim de semana Eu já sei o que vou fazer Natsuki irá fazer os cupcakes Mas podemos precisar muitos deles e de diferentes sabores Consegue dar conta de tudo isso sozinha, Natsuki? Desafio aceito! Eu vou imprimir e montar todos os profetas de poesia Sayori irá me ajudar a criá-los Yuri, você pode... Pessoal... Podem me ajudar a pensar algo para Yuri? Beijar minha boca Acho que nunca dei crédito da Sayori Mas posso dizer que as coisas são ainda mais difíceis quando ela não está por perto Mas se eu também não puder ser uma líder por conta própria Então não irei crescer como pessoa Então Yuri, você tem uma letra linda, não é mesmo? Assim, linda, linda não é não Que eu não consigo ler aquela letra não Letra de médico, não dá pra entender nada Então você irá fazer alguns banners e decorações Para ajudar a criar atmosfera A expressão de Yuri de repente muda Enquanto ela olha fixamente para sua mesa E começa a sentir para si mesma Sua mente já está funcionando pelo que vejo E por fim... Só resta você, Itata Único realmente inútil Hahaha, não diga isso Na verdade... Você é inútil mesmo Tanto Natsuki quanto Yuri tem algumas tarefas bem pesadas para lidar Seria bem útil se você desse uma mão para uma delas Ah, claro que a gente vai escolher a Yuri A Mônica está sugerindo que eu passe o fim de semana com um membro do clube Como elas irão reagir a uma sugestão como essa? Eu acho que não me importaria com um pouco de ajuda Bem, mesmo que você não saiba confeitar Tem sempre algum trabalho sujo que poderia dar para você Não é como se Mônica me desse muita escolha E você não deveria ficar aceitado sem fazer nada Se eu me lembro, Natsuki Você mencionou que gostaria de cuidar de dar confeitaria sozinha Ele pode ser mais adequado ajudando com as decorações Espera aí, eu nunca disse isso Além do mais, o quão difícil pode ser fazer algumas decorações Parece mais como se você estivesse dando desculpa para o Itata O que você está dizendo? Será um trabalho extremamente meticuloso E confeitar não é? Pessoal, pessoal No fim, acho que depende do Itata decidir com o que ele vai querer contribuir Além disso, ele ainda não teve a chance de passar um tempo comigo, não é mesmo? Então tenho certeza que ele está interessado em Você literalmente acabou de dizer E estou surpresa também Se sinto muito Podemos resolver logo isso? Porque não me dá logo a parada para escolher Todas me olharam diretamente Mas é claro que eu vou com a Yuri, eu não sou besta Ah, tem a Sayori Espera, agora é uma decisão difícil? Eu acho que como boa amiga a gente deveria ver como a Sayori está Nossa, eu estou muito em dúvida entre a Yuri e a Sayori Eu quero ir com a Yuri, mas a Sayori, ela estava muito triste Não, vou escolher a Sayori Se for para ajudar alguém, então prefiro que seja a Sayori Quero dizer, já somos vizinhos e... Mas Mônica disse... Mônica disse que a Sayori estava ajudando ela Você nos detesta tanto assim Ah, Mônica disse isso, eu não lembrei Sinto muito não querer que isso se tornasse tão difícil Só pense no clube, tudo bem? Ah, agora que tem acesso, eu vou escolher a Yuri Eu não tenho culpa de ser piranha Eu queria ir lá ajudar a minha amiga Sayori Ver como ela estava, mas o jogo não deixou Bem, eu seria mais útil ajudando a Yuri É eu? Está falando sério? Então você vai ajudar a Yuri, eita-ta Estou feliz Tenho o péssimo hábito de cismar com esse tipo de coisa Então acho que sua ajuda será muito útil É ótimo ouvir isso Então, isso é tudo que precisamos resolver? É, acho que é isso tudo Vocês estão todos animados Eu estou muito animado para ir para a casa da Yuri O que vai acontecer lá? Bem animado talvez não seja a palavra certa Mas suponho que estou um pouco ansiosa Sente o mesmo, eita-ta? Ah, pode dizer que estou interessado em ver como as coisas vão se sair E quanto a você, Natsuki? Natsuki... O quê? Por que estão todos gritando comigo? Eu não fiz nada Eu sinto muito por isso Eu realmente não sei por que a Itata me escolheu E além disso, seus cupcakes são os melhores cupcakes que eu já comi Eles combinam muito bem com o chá E nada que eu fizer para o evento irá se comparar com eles, então... Entendi, entendi Mas estou um pouco surpresa Bem, sou eu que estou agindo de forma imatura Mas de repente você está tentando me animar? Eu, eu sei que não sou muito boa nisso Sinto muito se disse algo ruim Natsuki não é a única surpresa Moniki e eu também fomos pegas de surpresa pelas palavras de Yuri Já tendo dificuldades com as palavras Tentar animar alguém deve estar longe de sua zona de conforto Mas começa a entender Yuri estava tentando se parecer com a Sayori Mesmo que não tenha funcionado perfeitamente Ela tentou dizer algo que a Sayori diria em um momento como esse Porque a Sayori sempre ajuda todos a sorrirem E a se sentirem bem consigo os mesmos Ah, estou sentindo falta da Sayori A gente devia ter ido com a Sayori Sinto muito por causar todos os problemas por nada Mas vou te dizer uma coisa Pode apostar que meus cupcakes vão ser a melhor parte de todo o evento Vocês estão sendo tão gentis uma com as outras Até alguma coisa errada Espero ver todos dando o seu melhor Não tem mais nada para hoje Então acho que é hora de irmos Tudo bem, vamos dar um fora daqui Começou, vai Every day I imagine a future Where I can be with you Oh Tum, tum, tum